E aí, para explicar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar ao vivo agora com o advogado previdenciário Arthur Rios Filho, que está conosco. Arthur, bom dia, obrigada por participar conosco aqui, para informar um pouquinho melhor as pessoas sobre esse saque do FGTS. Afinal de contas, quem pode, de fato, sacar? Bom dia, Manuela, bom dia aos telespectadores da Record. O saque do FGTS é deferido para todos aqueles que tenham crédito na conta suficiente para compor aí os mil reais. Esse é o valor do saque. Ele vai ser promovido aí num cronograma, tendo-se em vista aí a data de nascimento da pessoa durante os próximos meses. Arthur, e aí, no caso, a pessoa, por exemplo, que já sacou, vamos supor, no ano passado, ela tem direito a fazer um novo saque novamente? Acredito que sim, não há regra proibindo isso. Ela deve consultar o saldo do FGTS na poupança virtual dela e isso deve acontecer já nos próximos meses. E aí é importante, quando você fala da pessoa consultar, porque tudo depende se a pessoa tem o saldo ou não, né? Se a pessoa, por exemplo, tem um saldo, mas o saldo é muito maior do que o valor que ela tem direito a sacar, ela tem um teto para sacar, né? Tem um valor limite. Exatamente. O saque é de mil reais, essa pessoa precisa ter na conta dela do FGTS esse crédito, senão, naturalmente, ela não vai ter esse valor disponível para ela. Mas se ela tiver, por exemplo, vamos supor que o telespectador esteja ali na dúvida, vou dar um exemplo. Ah, Manuela, eu saquei no ano passado, na última vez, mil reais, ficou lá 600, aí ela tem direito de sacar esses 600. Seria justo que sim, não há explicação clara nesse sentido, mas seria muito justo que sim. Muito bem. E aí a pessoa, por exemplo, para saber, tem gente que às vezes não tem informação, não consegue acessar, a gente sabe inclusive que é uma realidade de telespectadores que tem uma certa dificuldade com internet e tudo. Como que a pessoa pode ter mais informações e ter a informação, inclusive se ainda tem crédito para sacar? Hoje, tudo isso é possível ser verificado durante os aplicativos da Caixa, do FGTS, é tudo muito simples, existem 0800 também para ter essas informações e ali ela consegue ter o crédito, verificar o crédito dela, verificar quando ela vai ter isso disponível para ela. Arthur, só lembrando que o saque do FGTS é diferente daquele crédito que a pessoa tem de usar o FGTS, por exemplo, para comprar um imóvel, algo assim, né? Exatamente, esse saque é um saque sem nenhuma justificativa, é uma liberalidade que o governo deu para as pessoas, uma liberalidade de usar o seu próprio dinheiro, né? Mas temos agora uma grande mudança, mudança na área que a gente milita, na área imobiliária, que é o uso do FGTS para quitar também parcelas em atraso do seu financiamento habitacional. Antes só era possível quitar até três parcelas vencidas do financiamento habitacional, agora quem possui até 12 parcelas vencidas em atraso no seu financiamento habitacional, pode sacar o FGTS para quitar essas parcelas e também fazer essa amortização de eventual saldo posterior futuro. É, mais uma ajuda, né? Sem dúvida alguma, para as pessoas que precisam muito, né? Obrigada, viu, Arthur, pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia, bom fim de semana.